Oi pessoal, cê tá no ambiente Trollove Brasil, espero que você esteja bem. Sejam muito bem-vindos, peço por gentileza que você se inscreva no canal, clica no like, dá uma passadinha na descrição e comenta pra gente o que achou do vídeo. A raça de cachorro mais inteligente do mundo não é uma unanimidade. O que todos concordam é que os cachorros podem ser chamados de melhores amigos do homem. Mesmo sem haver um consenso, quando se fala de inteligência ou capacidade de trabalho, alguns se destacam. Em seu livro, A Inteligência dos Cães, o psicólogo Stanley Koren, entrevistou mais de 200 adestradores para determinar qual era a raça mais inteligente. Ficou curioso para saber o que ele descobriu? Assista até o final. Um dos animais de estimação mais queridos do país, ocupa a segunda posição nesse pódio de raça de cachorro mais inteligente, extremamente sagaz e com uma capacidade de compreensão bastante alta. Não à toa o Golden Retriever é uma das raças mais usadas como cão-guia. Além disso, é brincalhão e altamente ativo, o que o torna candidato perfeito para quem quer brincadeira e diversão. Se o assunto é raça mais inteligente, temos sempre no topo da lista o Border Collie, conhecido como Professor do Mundo dos Cachorros. Ocupando o primeiro lugar no pódio do vídeo, o Border Collie responde seu comando em menos de 5 segundos, e pode repeti-lo 95% das vezes. Por isso mesmo, é uma raça bastante usada no pastoreio de ovelhas e para auxiliar na segurança de fazendas, casas e apartamentos. O Border Collie, se fosse humano, seria praticamente um atleta olímpico. Corredor nato, ele nasceu querendo ganhar as pistas e a atenção das pessoas por onde passa. Quando você direciona uma ordem, logo ele a aceita e faz, o funcionário do mês de qualquer empresa. A obediência e inteligência fazem parte do seu DNA. Agradeço muito por você ter assistido até aqui. Use o cupom YouTube na nossa loja e ganhe 10% de desconto em todos os produtos. Acesse truelovebrasil.com e aproveite. Dá uma olhada na descrição do vídeo, se inscreva no canal e clica no like para você fazer parte do Clube True Love. Não se esqueça, chegou o momento de retribuir o verdadeiro amor. Um beijão. Caminhe com seu cão. A Trulove Brasil apoia a adoção.